É abrindo massa aqui no CinePraia, mas que assim, ó, o instante a massa se abre, é um minuto aqui com o chefe é Deus, que é desenrolado. Vem alguma pizzaria aí, boy, querendo aí o meu chefe aqui emprestado, eu empresto ele, é 500 reais a noite pra emprestar o boy aqui, menos de que isso não dá não. É, 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 tem que me empagar. Tem que me pagar, vamos emprestar o boy aqui, e queira os pau a noite, é, 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 tem que dar valor ao serviço do cara, ó, já tá aberto aqui, boy. Já era, olha, no minuto, no minuto. Agora manda me dizer aqui que o bode é foda Eu pego pelo pro no meio do saco E jogo lá no meio da rua Essa daí eu abri Isso é macho tudo